Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Ravito reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.com Beleza? Quem tá ansioso aí como eu? Ai, gente, eu tô muito ansioso, vocês não têm noção. Nunca tive tão ansioso na minha vida. Eu já não dormi, eu não tô dormindo mais ainda. Oh, misericórdia! Mas, enfim, quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoszki, seja super bem-vinda ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve, e é claro, vai! Deixa seu like, porque eu sei que é uma queridona. Já deixou o like? Bem no início. Fala, queridões! Fala, rapinhas! Fala, queridões! Oi! Tudo bem? Bom, se vocês estão vendo esse vídeo, é porque eu vou fazer coisas no meu cabelito. Ah! Já tá loira? Especialmente pra você, Rafinha, porque eu quero que você acompanhe, né? Eu não produzo conteúdo, assim, de beleza, de cabelo, de maquiagem. Eu sou professora de inglês, o meu conteúdo de inglês. Sério? Não tem nada a ver com o que eu vou fazer aqui hoje. Ah, que legal! Que chique! Especialmente pra ver a sua reação, pra vocês me acompanharem aqui na loucura que eu vou fazer. Ah, ficou feliz em receber seu vídeo. Vocês podem ver, eu estou loira, loiríssima. Sim, loiríssima. Eu estou com o meu cabelo natural. Meu cabelo natural é um tom 6. 6. Seguido que seja 6. Tem umas mechas mais claras aqui, né? Essa foto, eu vou botar aqui pra vocês verem. Ah, por isso. Acho que são um tom 6, né? Ai, que lindo tava aí seu cabelo, hein? E eu descolorei. Fiz uma descoloração global. Combinou essas duas cores, né? Porque, bom, eu já fui loira, Rafinha, em outras vezes da minha vida. E deu saudade, quis ser loira de novo. Bem platinada ali. E decidi descolorir tudo, né? Certo. Eu descolori com esse pó aqui. Qual? Da WEG. WEG? É um pó profissional, era um pó que eu já usava pra fazer mechinhas. A única coisa que eu tinha no meu cabelo eram mechinhas, então. Tinha uma mecha rosa aqui. É, rosa e um azul, eu vi ali. E uma verde desse lado. Era verde? Ainda tem uns textiches aqui de verde. Tá bem branquinho, hein? Então eu já usava esse pó pra fazer essas mechinhas. De onde você é, queridona? Eu achei que uma descoloração única seria suficiente. Mas não foi. Lê do engano, não foi. Normal. Ele descoloriu, ele abriu bem, ele abriu ali pra um amarelo neon, digamos assim. Gema, né? Quase um amarelo gema de ovo. É. E eu achei que seria o suficiente pra tonalizar, porque eu queria ele um tom mais perolado. Mas não deu muito certo. Mas tá bom o seu cabelo assim. Eu vou analisar ele com uma 12,89. Só tá desbotado. Ah, 12,89. Porém, eu passei a 12,89 com um óculos de 20. Mas não ficou muito bom. É. Ele ficou assim. Cadê? É, ele ficou com um fundo laranja. Aqui e aqui, né? Mas eu deixei assim. Esperei ali uma semaninha. E uma semana depois, eu fiz uma segunda descoloração, de novo com esse pó. Ah, com um óculos de 40. Tá, 40. E ele resistiu bem. Resistiu. E aí eu passei a fatídica 12,111. Por quê? E minha defesa, Rafinha, eu ainda não conhecia, não conhecia o seu canal, não acompanhando os seus vídeos. Então, já tá tudo bem. Então, aí eu passei a 12,111 e ele ficou assim. Cadê? Vocês vão ver que ele platinou bem, ficou super clarinho. Lindo aqui. Porém, aconteceu o fatídico de que aqui, topo da cabeça, ficou muito mais claro que o comprimento. E aqui ficou azul. Vocês vão ver aqui, ó. Ele insiste em ficar ainda bem amarelado, em comparação aqui com o topo. Tem pigmento. Vocês vão ver aqui, ó, já cresceu bastante, porque já tem um mês que eu fiz isso, esses processos. Ele não cresceu muito. Quando eu passei a 12,111, eu não quis passar ela aqui no topo, porque a raiz já tava muito clara e eu não quis mexer. Então, acabou também que ficou um pouco mais amarelado por aqui, por volta da raiz. Aqui, essa parte. Tá clara. Tá bem claro, ó. Ela tá bem mais clara. Aqui não tá tão claro, queridona? Totalmente desigual também. Porque você aplica em tudo. E o comprimento continua muito amarelado. Tem que aplicar onde tá amarelado. Eu acho bonito esse tom, assim, esse loiro mais dourado, mas eu não tô gostando dele em mim. Dourado não tá, queridona. Tá palha. Eu quero deixar mais platinadinho. Com palha, tá. Mais puxado pro branquinho. Não creio que eu vá chegar no branco, branco. Mas sério, queridona? Primeiro que eu quero dar uma igualada, né? Nesses amarelos. Então. Nesses tom de amarelo que tá o meu. Mas pra igualar. Por conta de todos esses processos que eu fiz, que eu fiz errado. Não, eu ia aplicar nem tudo. Mas eu quero deixar ele mais pro platinadinho. O que que eu vou fazer, Rafinha? O que que você vai fazer, então? Eu vou fazer uma terceira descoloração, então. Vai ser como se fosse uma terceira descoloração. Nas partes escuras, primeiro. Mas aí eu, mas eu vou descolorir só essa parte aqui. Isso. Então daqui pra baixo, mais ou menos. Pra ver se ele iguala mais com o topo aqui, com a parte de cima. Vamos passar amostras de 20, queridona? Ou 10? E depois eu vou fazer, eu vou passar um tonalizante. Eu vou mostrar pra vocês o tonalizante que eu vou passar. Qual? Pra deixar ele mais puxadinho pro platinar. Aqui o topo, por enquanto, eu não vou mexer ainda, Rafinha. A raiz. Não vou mexer em raiz. Ótimo, ótimo, ótimo. É muito pouca coisa pra retocar. E fica bonito assim. Mas depois, mas pro futuro, talvez eu dê uma esfumada. Pra dar uma disfarçada aqui nesse contorno amarelo que ficou na raiz. Mas o foco hoje vai ser mais... Vocês viram o contorno amarelo? Pra igualar mais esse comprimento com o topo da cabeça. Cuidado pra ele não cair, hein, queridona? Então, vou ali pro banheiro, começar a preparar as minhas coisas. Eu tô gravando aqui do meu quarto, porque o meu banheiro é muito escuro. Não daria pra ver direito, né? As cores, né, do cabelo. Tons de amarelo. Olha essa onda, que linda, né? Mas eu vou ali pro banheiro e vocês vão... Vou mostrando pra vocês os produtos... Tá bom. Então, bora ali pro banheiro. Bora pro banheiro. Bora pro banheiro. E mostrar pra vocês... O tonalizante que eu vou passar... Ah, tô curioso. Vai ser esse aqui. Do Blond Me. Da Shosquart. Saúde. Que é a marca da Ígora. Olha! Eu já fui ruiva e eu usava a 877 da Ígora, então... E eu gostava muito. Já foi tudo, então, queridona. Os produtos deles, por isso... Eu optei por usar esse tonalizante. Nunca ninguém usou no canal. Eu comprei ele pela internet e ele veio um kit. É, quanto foi? Que veio dois tonalizantes e duas OX. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Porém, a OX que veio com ele é uma OX de 20. Ótimo. E eu sei que pra tonalizante, a OX de 20 não é tão boa, né? Tem que ser uma volumagem menor pro... Mais? Pro tom, né? Entrar bem o fio. Mas você não vai passar na raiz? Pode aplicar mesmo. Eu vou usar a OX de 20 que veio nele. Eu saí na rua, pelas ruas aqui de Floripa, e contei... Ah, Floripa, você é Beraldo. A OX de 10. Ah, não se importou lá de uma loja. O ideal seria uma OX ainda menor, porque aqui nas instruções... É, pode ser a de 6. Nem eu sento as instruções, gente. A de 9. Aqui nas instruções diz que o ideal é usar uma OX de 7. 7 aí, tá se falando? Mas eu não achei a de 7, só achei a de 10. É pra não abrir o fundo, queridona. Então eu vou passar o tonalizante com a OX de 10. Mas como ela não vai fazer tudo... Eu não vou desperdiçar a OX de 20 que eu usei. E eu não quero passar o OX de 40 de novo. Nem deve, né, queridona? Então... Eu vou fazer a descoloração. Tá. Com o OX de 20. Eu tenho duas aqui. Então vamos lá, que eu tô ansiosa. Eu espero que as duas sejam suficientes. Se não forem, eu tenho mais dois tubinhos de OX de 20 reservas, mas já são de outra marca. Espero que eu não precise deles. Não, não vai precisar não, queridona. Porque é nas partes escuras só que você vai passar, né? Vou então aqui fazer a misturinha. Tá bom. Pra descolorir o cabelo. Já fiz aqui então a minha misturinha, ó. Ficou bem... Olha que delícia. Bem cremosa. Nossa, essa OX da Blondes me é... Perfeita, né? Super cremosinha, gente. É. Adorei. Bom, ficou assim, bem cremosinha. Do jeito que eu gosto. Lembrando sempre das medidas, duas de OX para uma de pó. E eu vou então começar a passar, ó, já separei o meu cabelo. Isso mesmo. Eu vou fazer primeiro de um lado, ver quanto que ele abre, deixa ele abrir bem, depois fazer do outro. Tá. Separei aqui o que era a minha mechinha rosa, porque como ela já era bem descolorida antes, ó, já tá praticamente platinada. Se você pegar nela... Então eu vou passar descolorante aqui nessa parte. Vai ficar mais seco pro chão do Saara. E vou começar pela frente. Tá. Por quê? Porque aqui na frente, aqui em cima, onde tá mais amarelo, onde tá mais... Tá me incomodando mais. Tá. Então eu vou começar aqui pela frente mesmo. Pode começar, queridona. E vou vendo aqui como é que eu vou fazendo. E depois a segunda parte, né, que eu separei aqui. Mas primeiro então desse lado. E é isso, ó. Eu vou passando daqui assim, mais ou menos, pra baixo. Então passa, queridona. Que é onde tá mais amarelo. Porque é mais fácil você... Como vocês estão vendo, meu banheiro é escuro. A misturinha tá pronta já. Mas eu meio que já peguei, que vai ser mais ou menos daqui assim pra baixo. Tá. Então eu vou fazendo, vou botando o alumínio também, pra dar uma aceleradinha no processo, pra eu não precisar ficar tanto tempo. Tá. E agora, enquanto eu aplico, eu não vou conseguir ir conversando, gente. Porque eu não consigo, eu não tenho essa destreza de ir fazendo e conversando, eu... Tranquilo, queridona. Eu não tenho essa habilidade. Eu converso sozinha. Então eu só vou fazendo aqui. Talvez eu dê uma aceleradinha aqui no vídeo, pra não ficar muito tempo aqui. Só vocês me vendo passando coisa no cabelo. Mas é que eu queria ver, queridona. E quando eu terminar de passar, eu volto e converso e... E é isso. Tá bom. Bom, ela tá brincando então. Não, sozinho não. Eu converso com vocês, né? Ela tá brincando. Ela tá fazendo tudo que ela falou, né? Bom, gente, já passei aqui todo esse lado. Não consegui filmar todo o processo de aplicação, porque eu comecei a me abandonar muito. Especialmente porque, como eu comecei por cima, tive que ficar com a cabeça torta pra ir... Pra ir passando por baixo. Ah, tá. É, passei um pouquinho, bem pouquinho aqui na franja, já que a franja, essa franja é desse lado, né? É, não devia, né, queridona? Mas depois eu passo do outro lado. Porque aqui tá claro. É... Vai ficar com o cabelo do tamanho do mesmo, se cair. Então é isso. Eu passei só daquele ponto pra baixo, onde tava mais amarelado. Embrolhei aqui bem com papel mifo. Tá, vai pro outro lado, queridona, senão vai ficar muito desigual. Mas agora é esperar. Vou esperar de uns 30, 40 minutinhos. Ah, você vai fazer esse e lavar? De ver quanto que ele abre nesse tempo. Depois eu vejo se eu passo mais ou não. E... E é isso. Eu fiz mechinhas mais fininhas. Finas. Pra não correr o risco de ficar... De não pegar bem o produto. Tá. Né? E fui embralhando aqui no papel croupon. A mechinha separar ainda tá aqui. Não foi afetada. Tá. E apliquei bastante produto. Toda misturinha que eu fiz foi pro... Foi pra esse lado todo aqui da cabeça. Entendi. Mas ainda tem produto pra fazer o outro lado depois. Certo. Eu vou esperar aqui uns 30, 40 minutinhos. Aí você lava e mostra pra gente. Depois é pro outro lado. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês o... Peraí, bebê. Tá bom. A gente filmou no quarto, né? Já que a luz é melhor. Olha, tem olho verde. Eu acho que ele já abriu bem. Neném, peraí. Já clareou bem. Eu não precisava que ele clareasse tanto. Então, eu acho que nesse tom aqui... Ainda tá com produto. Já tirei um pouquinho só pra ver como é que ficou a abertura. Eu acho que já ficou bem boa. Então, eu vou enxaguar esse lado da cabeça. Porque ele já tá na abertura que eu preciso. Isso. Você vai falando aí, queridona. Que eu vou abrir a porta pro bebê. Com o resto. Queridona, mas tira esse aqui já. Então, já vou enxaguar. Vou ali no banheiro, né? Vou enxaguar esse lado da cabeça. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aí, fazer o outro lado. Então, gente, ele abriu assim. Ele tá meio molhado. Não abriu tanto como eu imaginava. Algumas partes ainda estão mais escuras. Estão mais amareladas. Nossa, como você tá bonita assim, queridona. Mas acho que já tá uma abertura boa. Não tá perfeito. Uma abertura boa. Mas acho que já é uma abertura boa pro tonalizante. Eu não espero que o tonalizante vá deixar meu cabelo platinadinho. Queridona, esse tom... Mas acho que isso aqui, esse pouquinho aqui que ele abriu, acho que já vai ser suficiente. Combina com você, viu? Platinado. Eu acho que não. Vamos ver, né? Não vou descolorir mais. Desse jeito que ele abriu, vai ser desse jeito que eu vou passar o tonalizante, né? Não quero judiar tanto do meu cabelo. Sim. Ele ainda tá forte, ele ainda tá resistente, não ficou nada emborrachado, não tá quebradiço. Com certeza vai tá ressecado, mas... Já tá um pouco, né? Mas não vou passar mais descolorante, gente. Vou passar agora do outro lado. Tá, passa pra gente ver. Pra depois passar o tonalizante nele todo. Espero que você se convença. Ele ainda tá meio... Aqui atrás ainda tá mais escuro. Ai, mas... Por que você não corta assim, ó? Um corte assim, queridona? Porque você já tira o seco... Bom, gente, já passei aqui do outro lado. Precisei fazer um bolo doido de papel alumínio. É melhor ele ficar descolorindo, queridona. Vou fazer então igual do outro. Vou esperar os 40 minutinhos. Já botei aqui o timer. E espero que ele abra pelo menos igual esse lado, né? Pra não ficar um lado de cores diferentes. Certo. E aí depois eu vou enxergar e vou passar o tonalizante, o toner. Tá. Bom, ele até que abriu bem, ó. Mas ficou manchado. Achei engraçado que na ponta aqui pra baixo ficou mais claro. É que ela tá seca, queridona. Então agora ele tá... Uma cor aqui, uma cor aqui, uma cor aqui. Ela tá seca. Mas é isso. Eu espero que o tonalizante, pelo menos, ele tire um pouco do amarelado, né? Mas o amarelado... Não tenho esperanças que ele vá platinar. Tá te salvando, tá, queridona? Mas espero que ele tire pelo menos... Dê pelo menos uma quebrada aqui no amarelado. Porque pode chumbar, sabia? Eu vou me preocupar muito também se ele ficar manchado. Então o importante é tirar o amarelado. A missão aqui hoje era essa, tirar o amarelo. Tá. Se você quer tirar o amarelo... Bom, gente, já enxaguei, já tirei, já... E ficou assim. Hum, aqui ficou mais amarelo que ali, queridona. É as expected. Como esperado, também ficou um pouco manchado. Ficou menos tempo aqui. Mas acho que até ficou... Bem parecido com o outro lado. Mas ó, queridona, é essa cor que você tem que usar. Tá manchado, não tá perfeito, tá longe, tá bem longe do perfeito. Mas eu acho que isso aqui que ele abriu já tá bom pro tonalizante. Eu deixaria assim, queridona. Já deixei ele molhadinho, porque o tonalizante tem que passar com o cabelo... Úmido. Não molhado, né? Úmido. Então já vou ali pra passar o tonalizante. Você é linda, sabia? E vou mostrar pra vocês. Então, como eu já falei pra vocês, o tonalizante que eu vou passar é esse aqui. É Blond Me. Do Blond Me. E esse aqui é o Tea Ice. Ice. Que é o tonalizante gelo. Ice Glute é uma delícia. É, o propósito dele é deixar o cabelo bem platinado, branco gelo mesmo. Eu não espero que o meu cabelo vai ficar branco gelo, por causa dele... Eu também não espero não, porque tá tão bonito assim que ele... Mas eu espero que ele dê uma quebrada boa no amarelo. Então, vou passar aqui o tonalizante com água de 10 e a proporção dele, ó, de 1 para 1. Então, uma medida de tonalizante e uma medida de água de 10. É isso. Vou passar e vamos ver como fica. Vamos ver se eu pelo menos fico um loiro menos amarelado aqui. Gente, mostrar pra vocês, olha... Ele é gel. Esse tonalizante, ele é tipo um gel. É. Gente, muito legal. Ele é tipo um gel meio roxinho, violeta. Não vai dar pra ver por causa do meu pote. É o potinho que é roxinho. Mas ele é um gel. E ele é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Não tem amor, né? Agora eu vou ali botar a Ox pra misturar ele e passar ele... Tá tremendo, queridona? Ó, ela tá aplicando. Bom. Ó, ele tem um rosinha de fundo, tá vendo? Queridona, cuidado pra ele não chumbar ou ficar um cinza. É, é Ice, né? Vocês viram que quando ela passou ficou no rosado? Ah, ela acelerou a justa parte. Bom, gente, tá passado o tonalizante. Passei na cabeça toda. Não espero que o meu cabelo vai ficar branco e gelo, mas eu espero que pelo menos ele neutralize bem o amarelo. Fique um loiro mais acinzentado, assim. E ele disse pra esperar de 15 a 20 minutos, então eu vou dar esse tempinho agora. Vou ir ficando de olho, né? Pra ver como que vai ficando, até pra não correr o risco de chumbar também. Sim. Mas é isso. Vou esperar então agora. Depois vou lavar e aí eu vou voltar já com o cabelo pronto pra mostrar pra vocês como ficou. Tá. Faz pra gente, então. Então, aguardem pra ver aqui o resultado final. Tá bom, queridona. O resultado é... Ansioso. Manchado. Como eu imaginava, não ficou, né? Platinado, branquinho. Mas eu vou falar que eu gostei. Ficou sim, queridona. Podia ter ficado muito pior, eu acho. De acordo com a descoloração. Mas eu gostei bastante, porque ele tirou bem o amarelado. Sim. Obviamente não tá perfeito. Mas aqui na parte da frente, que era a parte que mais me incomodava, porque eu tava achando muito amarelo. E quando eu gravava os meus vídeos, os meus conteúdos, me incomodava muito ficar vindo aquele amarelão. É. Deu uma neutralizada boa. Né? Obviamente, as partes que estavam mais abertas, ficaram mais clarinhas. Sim, aberto fica mais claro. Mais escura. Fica amarelo. Mas eu tô gostando desse resultado. Eu gostei também, queridona. E assim, eu sei que não tá bom, porque talvez aqui até na frente pareça, né? Que tá bom, mas atrás também... Cadê? Vira. Eu prefiro esse, queridona. Sim. Sério. Tá manchado. Tá feio. Mas é aquela coisa, né? A gente não tem olho atrás, eu não fico vendo que tá atrás. Sim. Então, acho que isso por um tempo não vai me incomodar tanto. Mas, ó... Apesar de quem fica me vendo por trás, eu quero ficar me vendo aqui pela frente. O robô. É, mas mais pro futuro, mais pra frente, talvez eu faça uma correção, talvez com um monitor... Ai, faz não. Deixa desbotar, queridona. O que eu posso fazer aqui? Deixar desbotar e ficar amarelo. O topo aqui, né? A raiz aqui, o topo ficou manchado também. Porque eu trouxe o tonalizante, né? Aqui pra cima. Mas o topo também não é uma coisa que vai me incomodar por agora. Porque eu pretendo fazer... Como é que fala? Pretendo esfumar, então, essa raiz. E talvez esfumando essa mancha, né? Eu não esfumaria também, queridona. Porque uma parte branca, uma parte amarela, tá uma coisa de louca, assim. Porque não tá aparecendo, assim, tanto como você diz. Atrás, como eu já disse, talvez eu corrija o amarelado com correção. Não sei, vou ver aí. É que você não gosta de amarelo. Mas não tá amarelo. De forma geral, assim, eu gostei. Eu fiquei feliz com o resultado. Ele quebrou bem aquele amarelado que tava me incomodando. Tava um loiro manteiga, parecia. Ficou ruim? Ficou. Mas ficou um ruim bom. Não ficou ruim, né? Que pelo menos cumpriu a missão de tirar aquele amarelado que tava aqui, que me incomodava bastante. Aí se te incomodava, queridona... Então, assim, pra quem fez tudo em casa, né? Tudo sozinha. Sim. E mesmo tentando me preocupar em usar produtos bons, produtos de qualidade, eu tô bem feliz com o resultado. Tá longe de ser perfeito. Mas eu até que gostei. Eu consigo agora me ver em câmera, me ver nos meus conteúdos. Você tá lembrando a Miley Cyrus. É, o meu cabelo, obviamente, ele tá bastante ressecado por todas as colorações que ele passou. Já tava, né, Kira? Mas eu estou fazendo já tratamento, já tenho uma boa máscara de reconstrução. Qual? Ela dando os vorazes da Lola. Certo. Então eu vou tá fazendo reconstrução com ela. Comprei produtos bons também, tipo, levin, protetor solar específico pra loiros. Térmico. Pra cuidar também, pra evitar... Porque eu vejo que você faz... Não evitar, né? Mas proteger ele um pouco da oxidação, né? Certo. Protetor térmico também. Então, vou cuidar bastante. E muito óleo, né? Vou dar uma pausa de ficar mexendo muito nele. Vou cuidando. Talvez eu corte aqui as pontinhas, porque as pontinhas eram uma ressecadinha. Isso. Mas de uma forma geral, assim, eu gostei. Tô gostando agora mais da aparência dele e desse aspecto mais... Mas, apesar de ter ficado ressecado, ele tá forte. Na cor que você queria. Ele tá resistente. Olha que o meu cabelo é fininho, mas ele tá resistente aí. Sobreviveu. É isso que importa, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, queridona. Não comentam os mesmos erros que eu. Né? Mas eu gostei. Tô feliz. Tô mais feliz agora com ele, assim, de como ele tava antes. Como eu falei? Amarelo... Amarelo... Então é isso, queridões e queridonas. Um beijão, um beijão, Raquinha. Beijo, queridona. Eu amei te conhecer. Espero que você reaja aqui ao meu vídeo. Tô aqui. E nos vemos numa próxima. Ah, queridonas. Aqui, Rafa, tem alguém que assiste seus vídeos junto comigo? Quem? Ah, meu Deus. A mãe do Dexter era igualzinha a ela. Assim, branca. E aqui são três. Três? Cadê os outros? Três menenzinhos peludos. Igual o Barry e o Dexter. Beijo, gatinho. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridona. Ó, queridona, eu amei te conhecer. Mas, ao meu ver, aquele amarelado que você não gosta, ele cai tão bem em você. Vocês não acharam, gente, que aquele loiro mais manteiga caiu tão bem nela? Nossa, queridona. Mas não adianta, né? É porque, como seu cabelo está um pouco ressecado, o amarelo, ele fica, não amarelo, né? Aquele loiro que estava molhado, quando ele seca, ele fica meio áspero. Fica meio, aparenta um pouquinho feio. Então, é por isso que você deve achar aquele tom feio. E o branquinho assim, ele dá uma disfarçada, né? Mas, molhado, que parece, não aparece o ressecado, ele estava perfeito aquele tom. Estava perfeito. Mas o seu cabelo também pode estar muito ressecado, porque você faz babyliss, né? Para ficar essas ondas. Era bom você dar um tempo nelas também, viu, queridona? Para não dar um tempo na quentura, sabe? Desde o chuveiro, com água mais fria, secador, chapinha. Porque, querendo ou não, queima o cabelo, né? Mas eu gostei desse branquinho que ficou, mas eu gostei mais do outro. Se você quer a minha opinião. Tá bom, depois eu te ajudo a achar o robô. Quando eu mudar, gente, eu vou fazer o review dele para vocês. É o review que fala? Desse robô para vocês. Ele é perfeito. Ele é perfeito. É que a base está desligada e ele não está achando a base. Que aí ele vai para a base e limpa sozinho. Aspira tudo. Ele passa pano, ele varre. Ó, é um investimento. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro, fique com Deus. Se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau!